PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS Três dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, Não provem coisa alguma nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Se sua crença em Deus for verdadeira, você receberá o cuidado dEle com frequência. A mudança de intenções de Deus em relação às pessoas de Nínive não envolveu nenhuma hesitação ou ambiguidade. Antes, foi uma transformação de pura raiva para pura tolerância. Essa é uma verdadeira revelação da substância de Deus. Deus nunca é irresoluto, nem hesitante em suas ações. Os princípios e propósitos por trás de suas ações são todos claros e transparentes, puros e perfeitos, absolutamente sem ardiz ou esquemas neles entremeados. Em outras palavras, a substância de Deus não contém trevas nem mal. Deus ficou com raiva dos ninivitas porque seus atos malignos haviam atingido seus olhos. Naquela época, a sua raiva provinha de sua substância. Contudo, quando a raiva de Deus desapareceu e Ele conferiu sua tolerância ao povo de Nínive mais uma vez, tudo o que Ele revelou ainda era sua própria substância. Essa mudança toda foi devida a uma mudança de atitude do homem em relação a Deus. Durante todo esse período de tempo, o caráter inofendível de Deus não mudou. A substância tolerante de Deus não mudou. A substância amorosa e misericordiosa de Deus não mudou. Quando as pessoas cometerem atos perversos e ofenderem a Deus, Ele trará sua raiva sobre elas. Quando as pessoas se arrependerem verdadeiramente, o coração de Deus mudará e a sua raiva cessará. Quando as pessoas continuarem teimosamente a se opor a Deus, a sua raiva será incessante. A sua ira as oprimirá pouco a pouco, até que sejam destruídas. Essa é a substância do caráter de Deus. Independentemente de Deus estar expressando ira ou misericórdia ou benignidade, o homem para com Deus nas profundezas de seu coração, ditam aquilo que é expresso por meio da revelação do caráter de Deus. Se Deus sujeita continuamente alguém à sua ira, o coração dessa pessoa, sem dúvida, se opõe a Deus. Como nunca se arrependeu verdadeiramente, não baixou sua cabeça perante Deus, nem possuiu crença verdadeira em Deus, ela nunca obteve a misericórdia e a tolerância de Deus. Se alguém com frequência recebe o cuidado de Deus e com frequência obtém a sua misericórdia e tolerância, então essa pessoa, sem dúvida, tem crença verdadeira em Deus em seu coração. E seu coração não se opõe a Deus. Ela com frequência se arrepende verdadeiramente perante Deus. Portanto, mesmo se a disciplina de Deus com frequência cair sobre essa pessoa, a sua ira não cairá. Esse breve relato permite que as pessoas vejam o coração de Deus, vejam a realidade de sua substância, vejam que a raiva de Deus e a mudança de seu coração não são sem causa. Apesar do absoluto contraste que Deus demonstrou quando Ele estava com raiva e quando Ele mudou seu coração, que faz com que as pessoas creiam que uma grande lacuna ou um grande contraste parece existir entre estes dois aspectos da substância de Deus, a sua raiva e a sua tolerância, a atitude de Deus em relação ao arrependimento dos ninivitas mais uma vez permite que as pessoas vejam outro lado do verdadeiro caráter de Deus. A mudança de coração de Deus realmente permite que a humanidade veja mais uma vez a verdade da misericórdia e da benignidade de Deus e veja a verdadeira revelação da substância de Deus. Só o que a humanidade tem a fazer é reconhecer que a misericórdia e a benignidade de Deus não são mitos nem invencionices. Acontece que o sentimento de Deus naquele momento era verdadeiro. A mudança de coração de Deus era verdadeira. Deus, de fato, concedeu sua misericórdia e tolerância à humanidade mais uma vez. A mudança de Deus para com os ninivitas Não teve atraso, nada ambíguo ou vago Foi pura transformação de ir à intolerância Uma revelação da essência de Deus Deus jamais é indeciso Ele nunca hesita Seus princípios e propósitos São puros e claros Suas ações não têm esquemas nem artes Deus se enfureceu contra os maus ninivitas Sua ira vinha de sua essência Mas ao conceder tolerância ao povo de Nínive Tudo o que Deus revelou Ainda era sua essência Deus jamais é indeciso Ele nunca hesita Seus princípios e propósitos São puros e claros Nele não há trevas Nele não há mal Suas ações não têm esquemas nem artes Como o homem mudou Deus também mudou Mas o seu caráter ainda não tolerava a ofensa Deus não mudou sua essência De tolerância Nem mudou sua essência Nem mudou sua essência Amável e compassiva Deus jamais é indeciso Ele nunca hesita Seus princípios e propósitos São puros e claros São puros e claros Nele não há trevas Nele não há mal Suas ações não têm esquemas nem artes Seus princípios e claros